Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como imprimir o CPF. Vamos lá, você vai precisar entrar nessa página aqui da Receita Federal, mas não se preocupe, eu vou deixar o link na descrição, basta você clicar e já vai te direcionar para essa página. Aqui, claro, você vai colocar o seu CPF, colocar também o seu nome completo, a data de nascimento, o nome da mãe completo e aqui no título de eleitor é o seguinte, se for um de menor e não tiver título ainda, você deixa em branco, tá? Beleza, eu vou preencher meus dados aqui e já volto. Preencheu os dados? Clica aqui em enviar, agora você vai escrever esses caracteres aqui, tá? Essas letras aqui. Clica em OK. E aqui já vai mostrar o seu CPF que já está pronto para impressão. Para imprimir, você clica nessa opção aqui de baixo aqui, ó. Clica aqui novamente em imprimir. E vai estar prontinho. Você já pode agora imprimir o seu CPF. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixa aqui nos comentários, que como sempre eu te respondo o quanto antes. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like e também se inscreve aí no canal. Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau. 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 Tchau.